O portal AgroLink conversa agora com Francisco Turra, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Turra, nos conta um pouquinho do momento atual de mercado de carnes aqui no país após passar pela operação carne fraca. Bom, antes da operação carne fraca, nós vínhamos de um crescimento, nesse ano, aves, suínos, ovos, mas também bovinos, muito expressivo. A operação carne fraca, ela efetivamente causou um prejuízo muito grande ao país, porque nós tivemos 74 países que, num primeiro momento, suspenderam as importações. Aos poucos, claro, com explicações, notas técnicas, trabalho do mapa, nas embaixadas e nós da ABPA trabalhando ativamente, um retrabalho, fomos conseguindo dissolver esse problema. Hoje nós temos apenas seis países que não retornaram, mas você vê, por exemplo, no mês de abril, nós vendemos em volume 98 mil toneladas a menos de carne de frango, nós vendemos alguma coisa a menos de carne suína, que foi a carne que menos foi afetada. E nesse mês de maio já começamos a voltar aos níveis anteriores, eu não diria assim níveis normais, porque o normal seria um ano de profundo crescimento. Por que crescimento? Porque nós temos 60 países banidos por problemas de febre aftosa, gripe aviária, peste suína, que nós não temos. Por exemplo, gripe aviária nós nunca tivemos e não temos, e isso é um ganho enorme, sem dúvida nenhuma. Existe alguma possibilidade de reabertura em alguns mercados nos próximos meses? Por enquanto nós estamos tentando restabelecer os que tínhamos. Estamos trabalhando com novos, alguns, por exemplo, a Coreia do Sul, ela confirmou, era um trabalho feito, e nós fomos e ela confirmou a abertura para a carne suína. Nós também temos aí a Tailândia, a Indonésia, que estão já no radar. A Indonésia, inclusive, nós entramos com painel, estamos ganhando o painel e logo ela estará conosco nesse projeto. Eu conversei com Francisco Turra, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Aline Merladete, para o portal AgroLink.